Música Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te tirei Vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Música Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Ou vai valer a pena mesmo Não compreendo os tempos Mas te darei a minha canção Dulces palavras Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E a metade em cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te dirai Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei Música Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai O grande dia a verdade chegar Quando eu e você, eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia Eu e você Eu e você Cantaremos em nossa dança Ai, ai, ai O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu, 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 valeu O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena Eu não queria te cantar ao meu Senhor O Senhor valeu, 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 valeu O Senhor valeu, 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 valeu O Senhor valeu, 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 Obrigada, segura, abençoas Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 Doces palavras te darei Me sustentas em meu ator É verdade, é verdade Isso me leva mais perto de ti Ae, 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 ae Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Vou em cima de um cara Obrigada, segura, segura, segura Aleluia, Pai Estela, que intenso que você tem Amém Eu abri a Bíblia, hoje eu vi ele falando de Samuel, irmãos E essa palavra, ela queimou muito forte ao meu coração Por que? Essa história de Davi Eu vejo vocês duas A missionária Joyce E a missionária Sueli Davi, irmão, era o filho Pra mim, pela história, era um menino desprezável Porque ele era ruivo, fraco Ele era De boa aparência Ele não tinha o corpo de guerreiro Ele não tinha o corpo Aleluia De 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 um homem De batalha Mas como o nosso amado falou hoje, irmão Deus, ele conhece o coração E a humilhação que Davi passou, irmão Por que a humilhação? Que toda vez, irmão Tava lá os seus irmãos Seus sete irmãos Seu pai e a sua mãe Dentro da sua casa Comendo, se alimentando E Davi Tava onde, irmão? Lá no campo É lá no campo, irmão Quantas vezes você é Joyce Você é missionária Aleluia No campo E as pessoas então não reconhecem Não é assim, meu amado Érito Não é isso, Érito Não é conhecido, irmão Quantas vezes Aleluia As pessoas querem Aleluia Se aparecer Mas sempre tem Davi Lá no meio do campo Que ninguém dá nada Ele não precisou Contar sua história, irmão Ele não precisou Falar Para ser ungido Mas Deus É aquele momento Que vem ali Lá no meio do campo Aleluia Achando que está perdido Tudo acabado Que ninguém vai valorizar Sempre tem Aleluia Aleluia Quando Deus levanta Samuel disse Agora é minha vez Aleluia Tira Saúl de cena Porque Saúl já está rebelde Saúl não quer fazer mais as coisas Conforme eu tenho mandado Rebeldia E as pessoas que caem na rebeldia, irmãos O Senhor rejeita Pessoas que não querem fazer a vontade de Deus E acham que Deus vai ficar do lado, irmãos? Não Deus tem gente para levantar E você escolheu Deus escolheu vocês Joyce E Suelinho Quando fala Do 10, irmãos Que passaram 7 Para o 7 Passaram 7 Nenhum daqueles era escolhido Aí Samuel disse Para o Para a gente Ele disse Acabaram os mancegos? Não, tem mais um Tem mais um É sempre assim, irmão Né? Quantas vezes te mandaram E você sempre tem A pessoa não dá para ir mais Manda Joyce Sempre tem assim, irmãos Tem mais um Você não é mais um, irmãos Você pode ser mais um para os outros Mas para Deus Você é o escolhido Aleluia Quando sentaram aqui, irmãos São escolhidos Aleluia E eu sei que essas mulheres aqui Pelo que eu conheço A índole delas São mulheres de Deus Mulheres que pelejam Mulheres que vão para a campanha Mulheres, irmãos Que está aqui o marido dela Da nossa missionária Sueli O Nenco O marido exemplar Ele não é evangélico, irmão Mas deixa a mulher fazer a obra Aleluia Glória a Deus Aleluia Quer dizer Deus está confundindo a terra, meu amado Porque as vezes temos pessoas dentro da igreja E não querem fazer E está aqui duas mulheres guerreiras, irmãos Eu posso dizer porque eu ando com elas Quando eu posso, quando eu estou na campanha Elas me ligam Vamos lá, vamos Tamo lá A gente tamo junto Eu vejo essas mulheres, irmãos Subindo um monte Descendo um monte Campanha Vai visitar uma Vai visitar outra E assim O marido já Irmãos Chega para o marido dizendo Eu estou saindo Ele pode ir Aleluia Deus Irmãos Há preço aqui Tem preços Tem lágrimas Sueli Eu sei que teve lágrimas Você não foi reconhecido em lugares que vocês passaram Mas aqui Aqui é um lugar que É a cidade de Belém Sabe? A cidade do pão Amém, irmãos? Jesus Jesus está aqui Aleluia E hoje eu quero chamar a Joyce E a missionária Sueli Amém? Sim, meu Deus Joyce Sueli vem aqui à frente Se coloque de joelhos Eu vou Pedir a minha mãe A missionária está aqui ao meu lado A presbítera Elisandra do lado da Sueli ali Só um Amém? Eu vou pedir um lado Vou fazer uma coisa diferente A minha esposa vai estar falando Pelo microfone Sueli E você vai colocar a mão sobre essa Bíblia que é a Palavra de Deus Deus confirmando O que Ele vai fazer na tua vida Glória Amém? Amém? Ela vai falar A senhora Dina vai falar E você vai repetir o que ela vai falar Tá bom? Eu sou teu servo Eu sou teu servo O Senhor me separou O Senhor me separou Me ungiu Me ungiu Me chamou Me chamou Eu sei que sem ti a minha vida não tem sentido Eu sei que sem ti a minha vida não tem sentido Em teu nome santo eu me derramo hoje no teu altar Em teu nome santo eu me derramo hoje no teu altar Eu quero prometer Eu quero prometer E fazer votos E fazer votos E fazer votos Em cima da tua palavra Em cima da tua palavra E liberto pelo sangue do Cordeiro E liberto pelo sangue do Cordeiro Declaro em nome de Jesus Declaro em nome de Jesus Jamais voltar atrás Jamais voltar atrás Prometo ser fiel A visão E ao chamado de Deus E ao chamado de Deus Jamais quebrarei esse voto Jamais quebrarei esse voto Serei fiel Serei fiel Naquele que me chamou Naquele que me chamou Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Para a vida ou para a morte Para a vida ou para a morte O meu chamado O meu chamado É maior Que minha própria vida Eu faço esses votos No nome santo De Jesus E Jesus Para todos sempre Para todos sempre Amém Amém E um dia Me chamou Me chamou E eu sei que sentido Eu sei que sentido A minha vida não tem sentido A minha vida não tem sentido Em teu nome santo Eu me derrumo no teu altar Eu me derrumo no teu altar Eu quero prometer Eu quero prometer Em meu nome, e vou proteger Que eu Grey E Deus aberto Maravilha A minha vida não tem sido E o meu prospective Desenvolva Dμ fiel à visão e a chamada de Deus. Jamais quebrarei esse voto e serei fiel naquele que me chamou, em nome do Senhor Jesus, para a vida ou para a morte. O meu chamado é maior que a minha própria vida. Eu faço esse voto, em nome do Santo de Jesus, para todos sempre. Amém. É como um rodo precioso sobre a cabeça. É a senhora que dá a senhora sobre a cabeça da Sueli. Amém. Aleluia 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 Joyce esse olho que desce Aleluia 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 Esse olho que desce sobre a sua cabeça Vai encorrer minha dona súa A lavadoria em bacana Vai descer Vai encorrer minha dona súa Regora do Senhor A tua serva Em nome do Senhor Em nome do Senhor Vai descer esse olho Sobre a tua serva Hoje ela Senhor Como missionária No teu campo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Aleluia 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 Neste momento Eu quero agradecer pela vida da Senhor Que esse olho hoje Que desceu sobre a vida dela Senhor Deus amado Essa unção que desce hoje Elas são enviadas Senhor Para fazer a tua hora Em nome do Senhor Senhor Deus amado É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Um abraço Ah Amém o meu pai se coloca de pé uma festa hoje no céu uma festa em nome de Jesus ai irmão, quem não vem aqui que está passando aniversário que a gente não sabe vem aqui na frente o Esdras vem cá, vem aqui já estamos terminando, amém irmão? o pessoal tem um bolinho ali, todo mundo quem quiser aniversariante, tem mais alguém? tem, tem, pode vir ô Chico prazer daqui vamos orar por esse aniversariante amém irmão aleluia vem pai, vem pai, segura aí ele se assustou em pouco medo vamos orar por esse aniversariante amém tem um bolinho depois, tá irmãos? ninguém, a gente vai trazer o bolo pra cima, é melhor irmão é melhor, é traz o bolo pra cima depois eu dou um palento amém bolinho pra todo mundo aqui amém? então não vai embora irmão, não fica com pressa tem mais alguém? não tem? então vamos orar por esse aniversariante Senhor meu pai amado eu quero agradecer pai por esse aniversariante mais uma primavera o Senhor me abençoar Senhor, a cada um deles debaixo das tuas mãos Senhor meu pai amado a vida deste jovem a vida desta criança a vida do Alexandre meu pai amado eu revelation então eu te ensinarei olha Deus agora eu te ensinarei agora eu te ensinarei agora eu te ensinarei Senhor, neste momento eu quero somente agradecer a seu princípio maravilhoso, obrigado por cada um que fizeram, Senhor, a sua vontade, aqueles que abriu no coração, aqueles que reconheceram, aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, dá uma semana abençoada, um domingo de passo, Senhor, dá tua mão batente, Senhor, e uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor, salva Jesus Cristo, a comunhão de Deus, Pai, que estenda com todos nós, para todos, sempre todos, digam, amém, não tem pecado em nome do Senhor, salva o Senhor, apla a paz do Senhor, não vai embora, não tem o povo, hein. Amém.